A Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, estamos mais uma vez com todos vocês e hoje eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas, nós precisamos de palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, me chamo Francisco Vital, Deus abençoe, e seja bem-vindo a todos que participam dessas orações, dessas pregações da palavra de Deus, você que é novo aí, seja bem-vindo ao meu canal, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, aperte no sininho ao lado, quando eu gravar aqui os estudos da palavra de Deus e as orações, você recebe aí a notificação no seu celular. E eu quero ler hoje a palavra de Deus em Lucas capítulo 7 e no versículo 11, eu quero falar hoje sobre o filho da viúva de Naim, então aqui eu quero ler para todos vocês a palavra de Deus que diz assim, E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, E eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe, Mas sebo, a ti te digo, levanta-te, e o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todos os se apoderou, e temou, e glorificava a Deus, Dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra, circunvizinha. Louvado seja Deus! Amados, vejam a palavra de Deus, tremenda para nossas vidas, aqui, onde Jesus Cristo estava já fazendo a obra, fazendo a missão que o seu Pai lhe mandou, Porque Jesus veio, na terra, 100% Deus, 100% homem, fazer a missão, fazer o que Deus mandou lhe fazer. Jesus falou que veio fazer o que o seu Pai mandou lhe fazer, aqui na terra, que foi morrer pelos pecadores, salvar, veio para morrer por nós, Levou todas as nossas enfermidades, perdoou os pecados, louvado seja Deus, mas ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fazia a obra com seus discípulos, subiu os montes para orar, clamar a Deus, e ali o povo via os milagres que aconteciam, Jesus ressuscitava, curava, libertava, e a fama do Senhor começava a correr por todas as cidades, os milagres que aconteciam, Jesus pregando, curando, libertando, para a honra e a glória do Senhor. E a Bíblia fala, aconteceu pouco depois de ir àquela cidade chamada Naim, Jesus ia com seus discípulos, a Bíblia diz, e uma grande multidão com ele, chegou à porta daquela cidade e também ia, ele se deparou, se encontrou com aquela viúva da cidade de Naim, que a Bíblia diz o nome, não relato o nome dela, também ela vinha com aquela, estava com aquela multidão de pessoas ali com ela, e ela estava chorando, muito triste, porque ela já estava triste, ela já era viúva, não tinha marido, não sei o que aconteceu na vida dela, mas a mulher, se fala que ela é viúva, já foi casada, já perdeu o seu esposo, não sei o que aconteceu, mas com certeza aquela mulher já vinha com amargo, já vinha com amargo de vida, já vinha triste por alguns dias, porque já não tinha o marido, perdeu o marido, agora perdeu a sua pedra preciosa, o seu único filho que ela tinha, ela perdeu, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que aquela mulher estava com a multidão, e ali aquela multidão e aquela mulher chorando triste, porque nós sabemos que onde tem velório, não tem alegria, nós sabemos que onde tem velório, não tem alegria, não tem ninguém sorrindo, não tem ninguém, né, vamos dizer, comemorando alguma coisa, comendo bolas, aquelas coisas, não, porque é um velório, um defunto está morto ali, está todo mundo da família triste, amargurado, somente a mãe sofrendo com aquela dor muito grande, porque não é fácil a mãe perder o filho, louvado seja Deus, mas aquela mulher teve a esperança, aconteceu o milagre, aquela mulher, aleluia, quando ia saindo da cidade com aquele defunto, morto, aquelas pessoas levando aquele jovem, lá se vê o mestre com a multidão e o seu discípulo, e quando Jesus chegou, veja a palavra de Jesus para aquela mulher, aleluia, aqui no versículo 13 fala, Jesus já acalmou o coração daquela mulher quando ele falou, não chores, talvez alguém pode ter falado, mas como assim não chore, a mulher que perdeu o marido, perdeu o filho, o filho já está no ponto de sepultar, e o homem chega dizendo, mulher não chores, como é que não chores, se ela perdeu o filho, como é que não vai chorar, aleluia, mas ninguém está entendendo o trabalho de Deus, e Deus sabe trabalhar na vida da pessoa, Deus sabe a hora certa, trabalha na sua vida, na minha vida, e a palavra fala, que Jesus falou, mulher não chores, aleluia, glória a Deus, e chegou-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te, e ali o que ele mancebo se levantou, começou a falar, e a Bíblia diz que Jesus entregou a ele, o jovem a sua mãe, aleluia, glória a Deus, a multidão que estava com a mulher, estava triste, aquela mulher triste, mas Jesus viu aquela multidão, a multidão que está com Jesus, com certeza, quem serve a Jesus, quem serve a Deus, é alegre, tem as tribulações da vida, que a gente muitas vezes fica triste, sim, mas aqui na terra tudo é passageiro, mas o mais importante é a nossa salvação, e o nosso milagre, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus, e aquela multidão que vem com o Senhor, vem alegre ali também com o Senhor, porque onde Jesus está, o mal não fica, onde Jesus está, a alegria tem, você vê, onde Jesus chega, a alegria acontece, o milagre acontece, todo o mal sai, em nome de Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e ali o nome do Senhor foi glorificado, aquele jovem ficou vivo, recitou, Jesus colocou naquele jovem, o espírito de vida, ele recitou ali, aleluia, e um grande milagre aconteceu, e a palavra de Deus fala, que todos ficaram apoderados de temor, ficaram admirados com aquele milagre, aleluia, o homem recitou, mandou o esquife se levantar, e ele se levantou, veja o poder da palavra de Jesus, essa palavra tem poder, meu irmão, minha irmã, essa palavra está fazendo efeito na sua vida, na sua casa, na sua família, essa palavra levanta o caído, levanta o que está morto espiritual, levanta o que está abatido, a palavra de Jesus, ela levanta aquele que está sem ânimo, e essa palavra agora, está te levantando, talvez estou falando também com pessoas assim, que você não está morto fisicamente, vamos dizer, em cima de uma cama, para ser enterrado, mas você está passando por um momento difícil, que muitas vezes não tem força mais de orar, não tem força mais de reclamar, algumas situações que acontecem na vida, aleluia, mas o Senhor, nesta palavra, está te levantando, dizendo, levanta-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo, Deus é contigo, minha irmã, está difícil, para você, para sua família, para Deus não está, Jesus está chegando agora, na hora certa aí, receba a tua vitória, receba o milagre, levanta-te, porque grande é a tua vitória, grande é o teu milagre, em nome de Jesus, assim como aconteceu na vida dessa mulher, o filho dessa mulher, a bênção que ela recebeu, o filho de volta, alegria de volta, Deus está colocando a alegria de volta na tua vida, Deus está colocando na tua vida, meu irmão, alegria de volta, você que perdeu, aleluia, talvez você perdeu até o seu casamento, o seu filho, saiu da sua casa, aleluia, mas Jesus está trazendo de volta, a partir de hoje, se você quer, recebe essa palavra, e tome posse, porque o milagre está acontecendo na tua vida agora, através dessa palavra, em nome de Jesus, e aquela mulher recebeu a vitória, e todo mundo ficou admirado, a Bíblia fala que eles ficaram tudo, aleluia, admirado, ficaram tudo, né, aleluia, ficaram assim, apoderou-se, de tanto o temor que aconteceu ali, o milagre de Jesus, e a Bíblia fala que, e todos se apoderou de temor, olha, e glorificava a Deus, glória a Deus, glória a Deus, dizendo, a Bíblia fala aqui, que eles ficaram dizendo glória a Deus, e um grande profeta se levantou entre nós, olha aí, a palavra de Deus, e Deus visitou o seu povo, Deus está te visitando agora, receba a vitória, e louvada seja Deus, Deus está visitando agora a tua casa aí, Deus está tocando aí nos teus ossos, na tua vida sentimental, no teu casamento, no teu ministério, Deus está tocando na tua vida, minha irmã, Deus está tocando no teu marido agora, que muitas vezes, aleluia, glória a Deus, não te entende, Deus vai colocar a mão no coração dele, vai te entender, Deus está fazendo aí um milagre na tua casa agora, e receba a vitória em nome de Jesus, receba um milagre na tua vida, louvada seja o nome do Senhor, Deus está te visitando, Deus está visitando o seu povo agora, Deus está trabalhando a seu favor agora, nada está perdido, em nome de Jesus Cristo, receba o teu milagre, louvada seja Deus, receba a tua cura, receba aí, aleluia, a resposta que você está pedindo a Deus há muito tempo, você está orando, fazendo campanha, e a resposta não chegou ainda, você está esperando o telefone tocar, receba aí agora a ligação, o telefone vai tocar, aleluia, o teu patrão vai te pegar de volta, você vai trabalhar, você vai assinar a sua vitória, em nome de Jesus, louvada seja Deus, talvez eu estou falando para pessoas que até falam assim, vou jogar tudo para cima, não vou querer saber mais de nada, porque nada está dando certo na minha vida, aleluia, Jesus chegou agora para resolver o teu problema, ele está resolvendo a tua causa agora, se você crer, em nome de Jesus, recebe essa palavra, confia nessa palavra, medita, veja essa mulher, já estava no último minuto, vendo o filho morto, já ia enterrar, já ia ficar triste, mas Jesus chegou no último minuto, aleluia, e resolveu a situação daquela mulher, resolveu o problema, que ninguém podia resolver, Jesus resolveu, Jesus está chegando agora aí, resolvendo o teu problema, a tua causa, que ninguém pode fazer por você, mas Jesus faz, toma posse, recebe o milagre de Jesus na tua vida, nessa palavra, em nome de Jesus, Deus está te visitando, Deus está te curando, está abrindo porta para você, aonde não tem porta, a porta que Deus abre, ninguém fecha, louvado seja Deus, aleluia, receba alegria, receba paz, receba cura, receba milagre, receba aí, o toque do Espírito Santo da tua vida, Deus está levantando você, meu irmão, para fazer a obra, Deus está levantando você, meu irmão, para despertar, para orar na madrugada, e você vai ver o que Deus vai fazer, através de você, de você clamar a Deus, orar, ler a palavra, Deus está fazendo milagre na tua vida, nada está perdido, creia, e receba a vitória, em nome de Jesus, através dessa palavra, fique com essa palavra, medite nela, louvado seja Deus, estude ela, porque essa palavra, já te levantou, essa palavra já me levantou, já clareou aí as suas vistas, que estava sem direção, mas Jesus chegou para fazer o milagre, ele chega e faz o milagre, a Bíblia diz que, aleluia, também lá em Atos capítulo 9, no versículo 32, que, Pedro, aconteceu que, passando Pedro, por toda a parte, veio também, aos santos, que havia em Lídia, e achou-se ali, um homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia oito anos, que era paralítico, e disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo, te dá saúde, levanta-te, e faz a tua cama, e logo, se levantou, olha o milagre, outro milagre, Deus usando Pedro, o Espírito de Deus usando Pedro, Enéas, Jesus Cristo, te dá saúde, levanta-te, toma a tua cama, e logo Enéas, se levantou, recebeu o milagre, Deus está me usando aqui, que nem canal para você, Deus está me usando, eu sou torcedor, um canal, de Deus na sua vida agora, através da palavra, através da minha fé, do Espírito Santo, o Espírito de Deus, está me tocando em mim, para falar, levanta-te dessa cama, levanta, levanta e anda, anda, vai andando no meio da casa, vai correndo, porque Jesus já te curou as tuas pernas, recebe o milagre, recebe a cura, recebe esse caroço, que você ia passar, até pelo médico, está com medo de ser curado, Jesus está tocando agora, está estourando esse caroço, está curando, o milagre acontecendo na tua vida, recebe o milagre aí, recebe a cura, em nome de Jesus, recebe tudo novo, na tua vida, Jesus está limpando, as tuas vistas, Deus sai, e o milagre está acontecendo, e não tem quem peça, o que Deus tem na tua vida, o que Deus tem para você, é seu, e ninguém toma, o que Deus tem para você, meu irmão, é teu, recebe, toma posse, louvado seja Deus, aleluia, fica com essa palavra, Deus abençoe, medite nela, em nome de Jesus, você que é novo aqui no canal, se inscreva aí no canal, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, com a família, porque você vai receber aí, palavra de Deus, e oração no teu celular, em nome de Jesus, fica todos na paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, Francisco José Vital, Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Obrigado.